Olá, tudo bem com você? Me conta aí como estão as coisas. Tudo legal, né? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo o que vai acontecer com Maria da Paz nos últimos capítulos da novela. Ela vai se casar e terá uma filhinha linda. Só que antes eu quero saber a sua opinião. Você acha que é melhor Josiane se recuperar na prisão ou ela deve ser morta no final? O que você acha que fica melhor? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desde já o meu muito obrigado. Na reta final da novela, Maria da Paz vai ter uma chance de recomeçar sua vida em família. É que ela será pedida em casamento por Amadeu e terá uma filhinha linda com ele. Depois de colocar sua vida em ordem, após todo o caos criado por Zô, Regis e Fabiana, Maria da Paz se entrega ao amor e reata o relacionamento com Amadeu. Apaixonado por ela, o advogado resolve então pedir a Amadeu em casamento para que possam finalmente viver juntos. Emocionada com o pedido, Maria da Paz conta uma surpresa para ele. Ela revela que está grávida, para o espanto e a alegria do advogado, e se sente como se tivesse voltado 20 anos no tempo. E é com essa alegria que ela enxerga que o estar acontecendo é uma possibilidade de reescrever a história, como ela deveria ter sido desde o começo. Se for menina, vai ser uma nova chance, vai falar o advogado. Maria da Paz então garante que dessa vez não vai errar. Vou educar e dar todo o amor para essa criança. Em seguida, ela diz que aceita se casar com Amadeu. A novela também vai trazer uma passagem de tempo. E no último capítulo, vai acontecer o nascimento, de parto normal. É uma menina, nossa filha. Vai dizer o pai emocionado. E ela vai se chamar Sol. Sol. Vai dizer Maria da Paz. Deixando claro o desejo de que a filha proporcione muita luz à vida do casal. As cenas do nascimento de Sol estão previstas para serem exibidas no último capítulo. E deve ir ao ar no dia 22 de novembro. Mas e Josiane? O que você acha que deve acontecer com ela no final? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe também aí o seu like, ok? E para saber de todas as novidades da sua novela favorita, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado. E até a próxima!